Olá, aqui é a Nara Prato do blog naraprato.com.br E hoje eu vim te mostrar um aplicativo que eu uso muito Que é um aplicativo pra criar vídeos com textos animados Ele é super bacana Várias pessoas já me deram feedback que ele ajuda muito pra produzir conteúdos pras redes sociais E hoje eu vim mostrar aqui pra vocês Então antes de começar, eu já quero te pedir pra se inscrever no canal Não se esquece, porque aí você vai ter acesso a todos os conteúdos na hora que eu posto O aplicativo é esse Legente Aqui você vai escolher uma frase Vamos colocar aqui uma frase Você pode fazer várias coisas, tá? Você pode colocar a frase que você quiser Chamando pra um vídeo ou com uma mensagem legal Eu vou colocar aqui Vamos supor que seja vídeo novo Finalizou sua escrita? Aí você vem aqui nessa marcação E ele vai te dar Abrir foto, abrir galeria, pesquisar ou lixo Vou vir aqui Primeiro, não vou colocar na galeria não Primeiro eu vou vir aqui E clicar no meio Quando você clica nesse meio aqui Você vai ter várias opções de modelos Você tem essa Lines Tem vários modelos aqui, ó E é bem assim bacana porque ele é super fácil de mexer E fica uma coisa bem legal Perceba que eu estou apenas na demonstração do preto com branco Eu vou mudar ali pra vocês verem Ó Agora eu vou deixar nesse Lines E vou mudar aqui embaixo Olha que bacana Viu? Algumas cores tem uns modelinhos, sabe? De formas iguais esses aqui Que tem triângulos Bacana, né? Olha só Gracinha Você pode escolher várias cores Vários templates que tem aqui Muitos mesmo E você tem a opção De ir aqui Colocar um fundo Vamos supor que eu vou escolher esse fundo aqui E vou colocar esse fundo como E aí Vou procurar uma corzinha aqui Fica bacana Gostei desse E quando você clica aqui nessas barrinhas aqui Bem no cantinho Você tem o formato paisagem quadrado E tem os tamanhos Que é 512 pixels 720 1080 Vou deixar aí 720 Ok Tá Tudo pronto Então eu vou baixar Guardar como vídeo Ele já tá criando o meu vídeo Pronto Tá pronto Vamos voltar aqui pra gente ver lá na galeria Olha que bacana Bom, né? E aí Gostou da dica? E agora eu quero te fazer um convite Se você quer saber 7 estratégias pra você vender Utilizando o Instagram Eu vou deixar o link aqui De um ebook que eu preparei com todo carinho Um ebook gratuito Que você pode baixar E ter acesso a essas estratégias Que eu também utilizo no meu Instagram Pra você também vender Utilizando essa rede social Que é tão poderosa Ok? Eu espero que você tenha gostado da dica Se você tiver alguma dúvida Ou sugestão pros próximos vídeos Pode deixar aqui embaixo Que eu vou responder com o maior carinho Ok? Tchau E até o próximo vídeo